Oiê, Leila Dato por aqui, tudo bem com você? Eu faço parte da quarta turma da Mentoria Acredita e Faz da Marina Ulloa. Antes da Marina, eu já fazia lançamentos pequenos, sem estratégia, sem saber muito bem o que estava fazendo. Só que com a Marina veio uma confiança muito maior. Como ela ensina a gente a se posicionar, o posicionamento te traz uma autoridade e isso reflete tanto nas suas postagens, no seu conteúdo, como na percepção das pessoas. Uma coisa que me deixou muito feliz foi que no lançamento que eu fiz, logo assim que terminaram as aulas da mentoria, eu não tive nenhum cliente pro bono. E isso pra mim é uma quebra de crenças muito grande, porque sempre eu colocava pessoas pro bono, nada contra, mas eu não conseguia cobrar. Essa era a minha maior dificuldade, era cobrar, era ver valor no que eu estava fazendo. E no final, quando eu fiz a oferta da mentoria, eu falei, nossa, eu poderia cobrar mais, porque realmente a oferta estava irresistível. E a Marina ensina a gente a fazer isso. Então, a confiança é muito maior. Agora, com o ganho que eu tive nessa mentoria, fechei oito alunas. Então, eu tive um rendimento de aproximadamente oito mil reais. No primeiro lançamento, eu tenho um fôlego maior pra investir mais em tráfego, em aquisição de leads, em aquisição de clientes. Tenho esse fôlego porque paguei a mentoria, né? Paguei o investimento da mentoria. Então, assim, eu já tive um retorno sobre o investimento da mentoria. E também eu tive essa questão de me sentir muito mais confiante. Então, hoje, eu tenho uma rotina programada de conteúdo, conteúdos relevantes pra audiência. Recebo feedback desse conteúdo. E uma rotina programada de lançamentos também. Então, já tem um calendário editorial pronto, calendário de lançamentos pronto. Tudo, passo a passo, o que eu tenho que fazer em cada etapa. E se nesse primeiro lançamento eu não fiz tudo o que é possível se fazer, né? Por exemplo, o primeiro lançamento eu não mexi com estratégia de e-mails. Faz pro segundo, né? Faz pro terceiro. Mas acredita e faz. Vai fazendo com o que você tem. A Marina é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. Tenho muito, muito carinho por ela mesmo. E ela realmente te pega pela mão, vibra com você, responde todas as suas dúvidas. Fica até depois do fim. Em todas as sessões da mentoria. Então, é um investimento, assim, incrível. Incrível mesmo. O retorno, não só financeiro, mas acho que o retorno de autoconfiança em lançar, né? Uma vez que eu falo de autoconfiança pras pessoas, eu não tinha confiança em lançar. É um processo que é trabalhoso, sim. Tem trabalho a fazer. A gente fica ansiosa, mas dá tudo certo. No final, vem o retorno. Vem a perspectiva de crescimento. A perspectiva de que você não tá sozinha e que você consegue fazer as coisas.